Música Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se piso salarial nacional de professores do ensino básico também vale para os temporários. Superior Tribunal Militar mantém preso o civil acusado de furto de metralhadoras de arsenal de guerra. Ex-diretora da Americanas chega ao Brasil e tem passaporte retido. Os riscos do peeling de fenol e as consequências para quem desrespeitar proibição de uso e venda do produto. E ainda, TV Justiça mostra as principais decisões da Suprema Corte neste primeiro semestre do ano. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de julho, começa agora. O STF vai definir se professor com contrato temporário tem direito a receber o piso salarial do magistério. O caso tem repercussão geral e a decisão vai valer para definir a questão em todo o país. Amanda Gustafa tem as informações. O caso foi parar na Justiça após uma professora temporária de Pernambuco entrar com uma ação contra o Estado. Ela alega ter sido remunerada com salário abaixo do piso nacional do magistério e requereu o pagamento complementar. O Tribunal de Justiça de Pernambuco reconheceu o direito da professora e determinou que, mesmo que a contratação tenha ocorrido em caráter temporário, ela realizava o mesmo trabalho dos professores com cargo efetivo e tem direito a receber o salário de acordo com o valor definido pela Lei nº 11.738, de 2008, que instituiu o piso do magistério. Mas o governo de Pernambuco recorreu ao Supremo e alegou que a jurisprudência do STF diferencia o regime jurídico remuneratório de servidores temporários e servidores efetivos. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da matéria e destacou que, segundo a jurisprudência da Corte, o regime de contratação temporária de servidores pela administração pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. Mas ressaltou que o Supremo não examinou especificamente se essa diferenciação afasta a incidência do piso nacional. Para o ministro, a questão tem relevância constitucional com reflexo sobre a autonomia dos entes federativos para definir a remuneração de professores. No STF, outros 202 recursos sobre o assunto estão em tramitação. Ainda não há data prevista para o julgamento. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal contra trechos da nova lei de licitações. Para a OAB, a legislação viola o Pacto Federativo e a repartição de competências. É bem-ara hoje. A ação direta de inconstitucionalidade distribuída ao ministro André Mendonça pede a suspensão das partes da lei que tratam da transferência de bens da administração pública. Para a OAB, os trechos são inconstitucionais por invadirem a competência dos estados, do DF e dos municípios, que, embora não possam criar novos modelos de operação, ainda podem legislar sobre a alienação de bens do próprio patrimônio. O intuito da ação, de acordo com a ordem, é defender o direito desses entes de administrarem os bens sem interferência da União, que não deve ter o poder de impor limites e condições para esse uso e disposição. O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar a constitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro que obriga bares e restaurantes do Estado a disponibilizar aos clientes água filtrada de graça. Os detalhes com Rocine Gomes. A votação ocorre no plenário virtual do STF. Os ministros analisam um recurso da Associação Nacional de Restaurantes que quer derrubar uma decisão do próprio Supremo que validou a norma. No Rio de Janeiro, uma lei de 1995 obriga bares e restaurantes a fornecer água filtrada gratuitamente e a exibir cartazes informando sobre esse serviço. O estabelecimento que não cumprir está sujeito à punição com base no Código de Defesa do Consumidor. O relator é o ministro Dias Toffoli que voltou para manter a lei válida. Ele argumenta que o princípio da livre iniciativa não é absoluto e que os Estados têm o poder de legislar em prol do consumidor. Toffoli afirma também que a determinação atende além de ao princípio da defesa do consumidor, ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e ao direito à saúde e que a norma veicula o livre acesso a um bem essencial, vital ao saudável desenvolvimento físico dos seres humanos. O ministro Alexandre de Moraes também votou. Ele acompanhou o relator para manter a validade da lei. O julgamento está previsto para encerrar no dia 6 de agosto, depois do recesso dos ministros. Já está disponível um novo episódio do podcast Supremo na Semana. O destaque é a decisão do STF que definiu a quantidade de maconha que vai diferenciar o usuário do traficante. Acompanhe com a repórter Carolina Chaves. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre a descriminalização do uso da maconha e estabeleceu que o porte para consumo pessoal é de 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas. A conduta pode resultar em advertência e medidas educativas. Não haverá prisão, diferentemente para quem praticar o tráfico de drogas. A consultora jurídica Gisele Reis explica que o uso de drogas continua ilícito. A lotação dos presídios se deu muito por conta dessa variação subjetiva na apreciação se configura tráfico ou usuário. A pena do tráfico é muito mais alta. Não se tocou no tráfico aqui no julgamento do Supremo Tribunal Federal. O tráfico continua sendo crime. Vender drogas é crime e a pena é alta. Então, assim, muitos delegados, membros do Ministério Público e até juízes ficavam de uma maneira muito subjetiva à avaliação daquela quantidade de droga sem saber se iria caracterizar uma situação de uso ou de tráfico. Então, a decisão do Supremo, além de trazer esses pontos importantes, ela deixa claro que existe uma presunção de gramas que vai diferenciar uma conduta da outra. O podcast Supremo, na semana, também comenta sobre o acordo firmado no Supremo entre a União e o governo do Estado do Rio Grande do Sul para antecipação de receita em razão das exigentes no Estado. E ainda tem o balanço dos trabalhos do Supremo no semestre. Entre os pontos, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, informou que o acervo de processos é o menor dos últimos 30 anos e que as decisões colegiadas cresceram 29% em relação a 2023. A seguir, Judiciário de Mato Grosso promove ações para melhorar o ambiente de trabalho e a saúde dos servidores. Ex-diretora das Americanas chega ao Brasil e tem passaporte retido. Voltamos já! O Conselho Nacional de Justiça abriu reclamação disciplinar contra o desembargador Luiz Alberto de Vargas, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre. A medida foi tomada após o magistrado negar pedido de prioridade de sustentação oral a uma advogada gestante. Evne Araújo. O caso ocorreu em uma sessão de julgamento virtual na semana passada. A advogada Mariane Bernardi, grávida de oito meses, justificou não estar se sentindo bem para pedir prioridade para falar em juízo. Presidente, por favor, só pela ordem, se puder dar preferência, sou gestante, não estava mesmo, não estamos sentindo muito bem aqui. É o 84 da pauta, se puder colocar na listagem de preferência. Doutor, nós não estamos dando preferência para ninguém nesse momento. Já expliquei para os advogados que nós podemos dar preferência na sessão presencial. Na sessão virtual não é possível preferência. Depois da negativa do desembargador Luiz Alberto de Vargas, diversos participantes da sessão se manifestaram a favor da advogada. Eu também gostaria de fazer uma solicitação à vossa excelência para que se conceda preferência à doutora Mariane, considerando seu estado de gravidez já avançado, o oitavo mês, e, segundo ela própria relata, está com uma dificuldade de acompanhar. Então, por uma questão jurídica, mas principalmente de humanidade, que vossa excelência tenha a possibilidade de rever sua decisão e conceder preferência à doutora Mariane nesse processo. A decisão de abrir a reclamação foi tomada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. A medida é um procedimento que vem antes de uma eventual abertura de processo disciplinar contra magistrados. Para o ministro, é necessário averiguar a conduta do desembargador. Em nota publicada no site oficial, a administração do TRT da 4ª região disse que o ato não representa o posicionamento institucional no tribunal, que é referência nacional em políticas de gênero, pioneiro na implementação de uma política de equidade e de ações afirmativas voltadas à inclusão das mulheres e à promoção da igualdade. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, em nota, disse que vai acompanhar o caso. Irá representar contra o desembargador Luiz Alberto de Vargas junto à Corregidoria-Geral da Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça. O Estatuto da Advocacia garante às advogadas grávidas o direito de preferência na ordem das sustentações orais em tribunais e na ordem das audiências para que sejam ouvidas antes dos demais inscritos, bastando apenas comprovar a condição de gestante. Justiça Militar nega abescorpos e mantém preso um homem acusado de furtar armas do Exército no ano passado. O Superior Tribunal Militar decide manter a prisão preventiva de um civil acusado de fazer parte de uma organização criminosa. E a ex-diretora das Americanas chega ao Brasil e tem o passaporte apreendido. Confira. A ex-diretora das Americanas, Ana Saicali, teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos hoje cedo. Ana está proibida de deixar o país. Ela voltou ao Brasil depois de se apresentar à justiça em Portugal e teve a prisão revogada. A decisão foi do juiz da décima vara federal, Márcio Muniz da Silva Carvalho, que atendeu um pedido da PF. A ex-diretora é uma das principais envolvidas no suposto esquema de fraudes fiscais das Americanas. Ela foi um dos alvos da operação da PF realizada na semana passada. A Justiça Federal em Mato Grosso condenou o policial militar de Rondonópolis a nove anos e quatro meses de prisão por corrupção passiva. Ele recebia dinheiro para hospedar estrangeiros que praticavam caça ilegal e facilitava a atuação dos criminosos. Além da prisão, a Justiça também determinou a perda do cargo público. A denúncia do MPF foi oferecida depois da Operação Jaguar em 2010. A investigação combatia caça ilegal e maus-tratos a animais silvestres. Na época, oito pessoas foram presas, entre elas o policial militar. Os ministros do Superior Tribunal Militar decidiram por unanimidade manter a prisão preventiva de um civil acusado de fazer parte de uma organização criminosa responsável pelo furto de metralhadoras de grosso calibre do arsenal de guerra do Exército. O crime foi em setembro do ano passado, em Barueri, São Paulo. O grupo levou 21 armas e repassou para facções criminosas. O acusado está preso desde abril. O Poder Judiciário de Mato Grosso promove círculos de paz temáticos para melhorar o ambiente de trabalho e ajudar a preservar a saúde dos servidores. As atividades são feitas ao longo do ano, sempre abordando um assunto diferente. E a ansiedade foi o tema do último encontro. Veja na reportagem de Maritza Fonseca. A ansiedade é um sentimento cada vez mais comum. No Brasil, o transtorno afeta cerca de 19 milhões de indivíduos, o que corresponde a 9,3% da população, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde. A boa notícia é que tem prevenção e tratamento. Além do remédio, a terapia, atividade física, boa alimentação e boa qualidade de sono. O médico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso explica quando é hora de ligar o alerta. Primeiro, alteração do sono. Pensamentos repetitivos e negativos. Quando ela começa a ter sintomas físicos, como taquicardia, falta de ar, sensação de pressão no peito. A ansiedade leva a pessoa à exaustão mental e à fadiga física. O assunto preocupa. E para cuidar dos servidores e servidoras do Poder Judiciário do Estado, o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa realizou círculos de construção de paz com a temática. Esse círculo de paz é muito importante porque a pessoa, ela reserva esse tempo para falar de si, para falar do seu eu. De que forma nós podemos tratar sobre essa questão da ansiedade, como sair dessa situação, em que momento que eu posso pedir ajuda. E trouxemos algumas dinâmicas para elevar a autoestima. A realização do círculo é indicada mesmo quando não há conflito aparente. Os participantes são estimulados a desenvolver um olhar de empatia, escuta e compreensão. Esse conjunto faz muita diferença para quem está vivendo alguma angústia. Eu participei deste círculo, certamente posso dizer que foi uma das melhores experiências que já vivenciei. Às vezes, tudo que precisamos é tirar o pé do acelerador. O Círculo de Construção de Paz é uma ferramenta da Justiça Restaurativa incentivada pelo CNJ e no TJ colocada em prática pela gestão presidida pela desembargadora Clarice Claudino da Silva. Assim, o programa Servidores da Paz vem fortalecendo a todos que participam. Eu gostei bastante, acho importante esse tipo de iniciativa do Tribunal de Justiça porque a gente tem a possibilidade de conhecer colegas que às vezes nem trabalham perto da gente mas a gente vê que todo mundo tem questões muito semelhantes, somos muito parecidos e a gente sente que a gente está sendo cuidado com as nossas questões de ansiedade, de insônia. A seguir, Defensoria Pública da União começa a caravana de direitos na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul e Tribunal Superior Eleitoral confirma a suspensão de Assembleia que destituiria Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o TRTB. A gente mostra já. A Defensoria Pública da União começou hoje os atendimentos do programa Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Este é o começo das atividades do projeto que vai ter 90 missões para a prestação de assistência jurídica e extrajurídica com 5 ações itinerantes simultâneas por semana para as vítimas das enchentes no Estado. As missões vão contemplar 111 municípios do Rio Grande do Sul. O objetivo desta primeira semana é oferecer assistência jurídica integral e gratuita para a população de oito municípios afetados pelas cheias, que são Porto Alegre, Pelotas, Eldorado do Sul, Rio Grande, Santa Maria, São José do Norte, Tupanissetã, Tupansiretã e Restinga Seca. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a suspensão de uma Assembleia que destituiria o Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros confirmaram a liminar concedida pela presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, que suspendia a Assembleia Extraordinária dos fundadores do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, previsto para ocorrer no último sábado, dia 29. A suspensão das eleições para novos diretores do partido foi pedido pelo PRTB Nacional contra membros do partido que convocaram a Assembleia. O encontro ocorreria na Câmara Municipal de Barueria, em São Paulo. A Assembleia seria para tratar da destituição do Diretório Nacional, que foi constituído em fevereiro deste ano de forma regular por um interventor partidário indicado pelo TSE. O resultado foi homologado pelo Tribunal. Segundo a legenda, os membros que convocaram a reunião faziam parte de uma das chapas derrotadas e que a convocação de Assembleia Extraordinária seria irregular, porque não foi convocada pelo presidente do partido e sem ampla divulgação na imprensa nacional. Diante da relevância do pedido, a Assembleia foi suspensa e os ministros seguiram a relatora. Os integrantes da chapa que perdeu aquela eleição fizeram essa convocação. A despeito de, inicialmente, considerar até que poderia ser considerada matéria interna cópias, ele repercute diretamente no processo eleitoral, razão pela qual eu deveria eliminar para requisitar informações e trazer a julgamento de mérito posteriormente. Você já ouviu falar sobre Quiet Ambition? Conhecida como Andição Tranquila, chamada Geração Z, tem escolhido esse método como caminho para o sucesso no mercado de trabalho. Veja como funciona na prática com a repórter Jéssica Telles. Escolher uma profissão não é uma tarefa fácil. A cada dia, cresce o número de pessoas que, insatisfeitas com a carreira escolhida, optam por mudar de área, como é o caso do Gustavo. Sempre gostei muito de ilustração, muito de arte, muito de projeto gráfico, envolvendo capa de livro, cartaz de filme, esse tipo de coisa. Quando eu pesquisei sobre quem fazia essas coisas, eu descobri o Design Gráfico e decidi seguir essa minha carreira. E meus planos para o futuro é seguir a docência, principalmente a básica, ensino fundamental, ensino médio, mas quem sabe aí chegar no ensino superior. Crescer na carreira, alcançar o cargo de liderança, era uma conquista almejada por várias gerações. Nós temos uma geração que é a geração X, que talvez seja a primeira que foi conhecida, juntamente com os Baby Boomers, que são aquela geração que surgiu no pós Segunda Guerra Mundial, mas principalmente a geração X, onde as pessoas estão aí por volta dos 45 a 60 anos, que seguem o que a gente entende sobre o modelo mais tradicional de organização. Nós temos, na sequência, a geração Y, que é o pessoal, os millennials, que é aquela galera ali entre os 30 e os 45 anos, 44, 45 anos, que consegue, que é a geração que passou pela transição do analógico para o digital, isso foi despertando outras potencialidades nessa geração, ou seja, você tem aí indivíduos que podem ser que desenvolveram melhor a sua criatividade, por consequência, são indivíduos mais colaborativos, mais conectados, tendem a ser um pouco mais ambiciosos. Mas na geração Z, esse desejo mudou completamente. A ambição agora é tranquila e os jovens preferem trabalhar de forma silenciosa, concentrada e focada. E por conta desse acesso quase restrito à informação, você tem aí pessoas que são mais conscientes do mundo, ao seu redor, do que está acontecendo ao seu redor. Você percebe que, em função disso, a vida dessas pessoas não se resume mais ao trabalho. A Quiet Ambition nos lembra da importância de encontrar nosso próprio ritmo e estilo de trabalho. É uma abordagem que valoriza a introspecção e a determinação, independente das expectativas externas. E essa é uma tendência que está crescendo bastante, principalmente na geração Z, e que vem na contramão do que tem sido feito até agora. Para muitos, o caminho para o sucesso não é mais marcado por uma busca frenética, mas sim por uma jornada de autoconhecimento e realização pessoal. Eu acho que minha geração enxerga o trabalho mais como uma coisa que faz parte da vida dela, mas não a finalidade da vida e que precisa sentir alguma identificação. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, apresentou hoje um balanço das atividades do tribunal no primeiro semestre. Foi na sessão de encerramento do semestre forense. De 1º de janeiro até hoje, o TSE examinou 954 processos, 186 em sessões de julgamento presenciais e 768 no plenário virtual. Carmen Lúcia lembrou ainda que faltam 90 dias para as eleições municipais. Estamos, basicamente, a 90 dias da eleição deste ano e, portanto, o nosso empenho, o nosso trabalho, haverá de ser exatamente no sentido de entregar ao Brasil o que ele sempre recebeu. Eleições com excelência, tranquilidade, lisura e segurança para os eleitores. O Poder Judiciário de Mato Grosso implementou a Oficina Virtual da Parentalidade. O objetivo principal é auxiliar mães, pais e filhos durante o processo de separação conjugal ou de guarda compartilhada. E, para isso, foi idealizada a agenda estadual. Confira na reportagem de Eli Cristina Azevedo. A convivência pacífica entre os pais é extremamente importante para a saúde emocional e psicológica dos filhos, principalmente durante o processo de separação conjugal ou de guarda compartilhada. Por isso, o Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, implementou a Oficina Virtual da Parentalidade. O objetivo é auxiliar mães, pais e filhos neste processo de reorganização familiar. Aquele processo tão complexo e difícil e doloroso que é a ruptura de um vínculo conjugal, que aqueles danos sejam efetivamente minimizados e que os filhos consigam, através dos pais, do comportamento, da postura, da forma como os pais estão lidando com aquele divórcio, com aquele processo de ruptura, daquela dissolução conjugal, que os filhos possam sair com um amadurecimento emocional maior. Para fazer a gestão das oficinas, o Nupemec idealizou a agenda estadual, possibilitando que todas as comarcas incluam os processos e reclamações pré-processuais na agenda semanalmente. Quando a parte chega aqui, para abrir um procedimento já pré-processual, que envolva família, guarda, a gente já informa da realização da oficina, convida eles e já vem na agenda estadual, coloca uma data e já marca audiência posterior a essa data da oficina, justamente para que eles participem antes de fazer a audiência. Com duração de duas horas, no encontro, os participantes aprendem sobre alienação parental, como lidar com determinadas situações do dia a dia e comunicação não violenta, colocando sempre em primeiro lugar o bem-estar da criança. Porque muitas vezes a gente fala o que não quer, a gente ouve da forma que não quer e a gente responde da forma que não quer. E a gente fala muito sobre os resultados que a gente quer alcançar da forma como a gente fala, como a gente ouve, responde. Ao invés da gente só reagir, a gente precisa começar a agir de forma positiva para que resultados diferentes sejam alcançados. Senão o processo vai virando uma bola de neve e nada se resolve. Quem sofre mais? As crianças e os adolescentes. De janeiro até a primeira semana de junho deste ano, foram realizadas 15 reuniões virtuais com a participação de 340 pais, mães ou responsáveis que recebem o convite e participam de forma remota, pelo celular ou computador. Para Dayan, a experiência o transformou em um pai e ser humano melhor, depois de tudo o que aprendeu. Uma coisa que eu acho muito importante para todos nós participantes é a questão sempre de tocar no nome do pai ou da mãe para o filho. Ah, o seu pai? Ah, a sua mãe? Ah, o seu pai fez? Ah, a sua mãe fez? Começa a criar... Isso toca, vocês tocam bastante nessa oficina. Para mim é o que mais... Eu fazia isso, sim. Então, assim, eu tocava. Ah, mas a sua mãe ainda não fez? Ah, mas por que a sua mãe ainda não fez? No fundo, a gente faz isso para se engrandecer na frente do outro, para mostrar para o filho ou para a filha ali que nós estamos acima da mãe ou que a mãe está acima do pai, no que toca a mim. Foi a parte mais importante. A partir de hoje, a TV Justiça vai mostrar as principais decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal tomadas no primeiro semestre de 2024. Uma delas foi que a separação de bens em casamento de pessoas acima de 70 anos não é obrigatória. Repórter Marta Ferreira acompanhou o debate. Com a decisão, é preciso que as partes procurem um cartório para formalizar essa intenção e deixá-la registrada publicamente. Isso porque o Código Civil estabelece a obrigação nos casos de casamentos envolvendo pessoas com mais de 70 anos. A discussão chegou ao Supremo porque a companheira de um homem com quem tinha união estável quando ele tinha mais de 70 anos, conseguiu, na primeira instância, o direito de fazer parte do inventário e entrar na partilha dos bens juntamente com os filhos do falecido. Eles recorreram e o Tribunal de Justiça Paulista, com base no Código Civil, aplicou à união estável o regime de separação de bens, por entender que a intenção da lei é proteger a pessoa idosa e seus herdeiros de eventual casamento por interesse. No STF, a companheira queria que fosse reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo do Código Civil e aplicada à sua união estável o regime geral da comunhão parcial de bens. O relator do processo é o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou no sentido de que a obrigatoriedade da separação de bens viola o princípio da igualdade, por utilizar a idade como elemento de desequiparação entre as pessoas, o que é vedado pela Constituição e tal entendimento pode ser aplicado também nas uniões estáveis. Trata-se de regime legal facultativo e não cogente. Portanto, e dito em linguagem simples, o dispositivo vale se as partes não convencionarem de maneira diferente. Mas se convencionarem de maneira diferente, essa norma pode ser derrogada, essa norma pode ser afastada. No caso concreto, como não houve manifestação do falecido, que vivia em união estável, no sentido da derrogação do artigo 1641-2 do Código Civil, a norma é aplicável. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator, decidindo que as pessoas com mais de 70 anos podem casar sem regime de separação de bens, desde que haja manifestação expressa das partes. A ministra Carmen Lúcia destacou que a solução encontrada pelo Supremo prestigia a vontade do Congresso Nacional ao mesmo tempo em que possibilita uma exceção. O etarismo é uma das formas de preconceito dessa sociedade enlouquecida que vivemos, na qual vivemos. Precisa ser jovem e feliz sempre, ninguém é jovem e feliz sempre, a não ser que morra antes de poder continuar. Feliz o tempo todo nesse mundo que nós vivemos não é tarefa realmente fácil. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do Supremo valerá para casos semelhantes em análise em outros tribunais. A seguir, o Ministério Público Federal recomenda que Manaus e o Estado do Amazonas ponham em prática política nacional para a população em situação de rua. E os vistos do pinning de fenol e as consequências para quem desrespeitar proibição de uso e venda do produto. Até no próximo bloco. O Ministério Público Federal recomendou que a capital Manaus e o Estado do Amazonas concretizem a política nacional para a população em situação de rua. Os detalhes com o repórter Marcio Fontenelle. A Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas receberam do Ministério Público Federal uma recomendação para que sejam adotadas medidas da política nacional em favor da população em situação de rua. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, do MPF, reforçou que em 2009 o governo federal publicou um decreto que garante à população de rua acesso aos serviços como saúde, educação, previdência e assistência social. Além disso, o Supremo Tribunal Federal determinou que Estados, municípios e o Distrito Federal implementem as ações públicas no prazo de 120 dias, o que já se esgotou. Se nada for feito, o MPF pode entrar com uma ação judicial contra o governo do Amazonas e o município de Manaus. Médicos e esteticistas que aplicarem o fenol em pacientes podem ter a licença caçada e a clínica fechada. A venda e o uso desse produto estão suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O assunto virou polêmica depois da morte de um rapaz logo após a aplicação do peeling de fenol numa clínica em São Paulo. Repórter Viviane Novaes. Estas imagens de uma clínica de estética em São Paulo mostram o momento em que Henrique Chagas, de 27 anos, passa mal. Ele tinha feito um procedimento no rosto conhecido como peeling de fenol. Uma hora depois, a equipe do SAMU constatou a morte do jovem na própria clínica. Em Curitiba, uma mulher de 64 anos foi internada com queimaduras graves depois da aplicação no rosto do mesmo produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu esta semana a venda e o uso de produto à base de fenol em procedimentos estéticos e de saúde. A decisão vai valer até o resultado final das investigações sobre os danos potenciais associados ao produto. A medida foi tomada depois que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo entrou com uma ação na Justiça Federal para pedir a proibição de venda de substâncias químicas com fenol para quem não for médico. Segundo a advogada Josiane Carvalho, se alguém vender ou aplicar o peeling de fenol, está sujeito a uma série de penalidades. São elas administrativas, cíveis e criminal também. Então, o estabelecimento pode ser fechado, o profissional pode perder a licença de atuação dele, depender da profissão que ele exerce, e também penalidades de multa, né? E fora a questão criminal também, que pode recorrer diante o uso nesse período de proibição. A dermatologista Fernanda Duran diz que é uma banalização do uso do fenol, aplicado por pessoas não habilitadas. E além disso, né, nós temos um problema também de regulamentação e venda desses produtos, que deveriam, o fenol deveria ser vendido apenas mediante receita médica controlada. E além disso, ainda nós temos produtos que não são certificados, até falsificados em sites da internet. A dermatologista conta que o peeling de fenol atinge as camadas mais profundas da pele e é indicado para pele envelhecida, manchada, com cicatrizes de acne. Mas nem todo mundo pode usar. Pessoas que têm cardiopatias, arritmias, problemas renais, problemas hepáticos, elas não devem realizar. Todo mundo que está pensando em se submeter a um peeling de fenol tem que passar pela avaliação. Do médico dermatologista antes, né, que é o profissional que tem essa matriz de competência na sua formação para realizar com segurança, né, então são realizados exames prévios, exame físico, eletrocardiograma, muitas vezes até risco cirúrgico, dependendo da história de vida do paciente. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Alberto Barroso, e um conselheiro do CNJ visitaram o Fórum Digital em Rondônia. Repórter Simone Norberto conta como foi. O município é Candês do Jamari, a 25 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia. Em uma das praças da cidade, este belo prédio tem produzido um impacto positivo no acesso de cidadãos aos serviços oferecidos pela Justiça. Trata-se do Fórum Digital, o projeto que inspirou a recomendação do CNJ para que o Judiciário Brasileiro adotasse os pontos de inclusão digital. Pioneiro, o Tribunal de Justiça de Rondônia já inaugurou seis unidades dessa e localidades em que não há fóruns, levando à Justiça onde a população necessita. Pela qualidade, o projeto tem atraído visitantes de todo o Brasil, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. Um serviço de utilidade pública global, conjunto, prestado pelo Judiciário, com instalações extremamente convenientes, modernas, modulares. Eu acho que é um passo à frente de uma Justiça que deve se compreender, não propriamente como poder, mas como o melhor serviço público possível. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, esteve aqui no Fórum de Candeias do Jamari. Agora é a vez do conselheiro, Pablo Coutinho Barreto, de conhecer esse projeto, que ganhou o prêmio Inovar. Instalações modernas, confortáveis, com tecnologia de ponta para ligar os usuários ao Judiciário e mais 14 órgãos parceiros do sistema de Justiça. Você tem um custo baixo, uma solução muito eficiente e você traz cidadania, aproxima a Justiça de todos os cidadãos aqui nos municípios onde não se tem a comarca, mas a ausência da comarca não fará diferença na possibilidade do cidadão ter acesso à Justiça. Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança documentários sobre indígenas que vivem em aldeias no Estado. E o TJ de Goiás promove o primeiro casamento comunitário para a população LGBTQIA+. No próximo bloco. Até já. O Superior Tribunal de Justiça encerrou o semestre forense com o balanço processual do período divulgado em sessão da Corte Especial. Segundo a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o tribunal registrou um crescimento de 5% no número de processos recebidos entre janeiro e maio de 2024. Conforme dados reunidos, até maio deste ano, ao todo, foram recebidos quase 200 mil novos processos e mais de 180 mil deles foram julgados. O Ministério Público Federal fez uma recomendação para que seja criada uma norma conjunta para proteger o patrimônio cultural de povos tradicionais em licenciamentos ambientais. Marcio Funcinelli. O Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI e o IFAM receberam do Ministério Público Federal a recomendação de criarem normas para garantir a proteção do patrimônio cultural de povos indígenas e comunidades tradicionais durante o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos. O texto chama a atenção para o fato de que algumas diretrizes criadas pelo governo e pelos órgãos que deveriam cuidar do tema na verdade estão facilitando a destruição de lugares históricos de valor cultural para as comunidades. As instituições têm um prazo de 15 dias para se manifestar sobre a recomendação. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, arquivou alguns processos contra os juízes que atuaram na Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. As informações com o repórter Pablo Lemos. Para o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, as reclamações disciplinares não provaram o descumprimento de dever funcional dos juízes federais Eduardo Apio e Gabriela Hard. A magistrada ainda responde a processo administrativo disciplinar aberto no mês passado. Nesse caso, segundo os processos, ela teria atuado de forma ilegal e abusiva, mesmo após declaração da incompetência para julgar processos da Operação Lava Jato. Mas, para Salomão, as decisões de Hard, que originaram as reclamações disciplinares contra ela, estão na verdade resguardadas pela independência funcional dos membros da magistratura. Com isso, segundo a Corregedoria, não há como falar em descumprimento do dever da magistrada. Gabriela Hard atuou como juíza substituta do então juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal, em Curitiba. Em abril, ela foi afastada por decisão da Corregedoria do CNJ por ter sido responsável pela homologação de um acordo para criar uma fundação a partir de recursos recuperados da Petrobras. No caso do juiz Eduardo Apio, Luiz Felipe Salomão observou que a investigação da Corregedoria da Justiça Federal da 4ª Região, em Curitiba, apurava uma suposta quebra de sigilo de uma decisão que teria sido divulgada pela imprensa antes de ser assinada pelo magistrado. Em outros despachos referentes a acusações de parlamentares de que Eduardo Apio teria tido atuação político-partidária, o Corregedor afirmou que as manifestações e críticas do juiz à condução da Operação Lava Jato vão ao encontro da Lei da Magistratura, que proíbe o magistrado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento dele ou de outro juiz, entre outros pontos. Já em relação ao pedido de providências para investigar uma suposta escuta ilegal na cela do doleiro Alberto Youssef, então preso pela Operação Lava Jato, o Corregedor do CNJ, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que, em vez de Eduardo Apio figurar como réu, seja incluída a 13ª Vara Federal de Curitiba nessa condição. Nesse processo, o Corregedor intimou a Vara Federal para prestar informações no prazo de 15 dias. Toma posse hoje, em Belo Horizonte, a nova direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As informações com a repórter Kátia Matos. A nova direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eleita para o bienio 2024-2026, toma posse em solenidade realizada aqui no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Deixa a gestão o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho e assume a presidência do Tribunal o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. Também são empossados aqui hoje o primeiro vice-presidente desembargador Marcos Lincoln dos Santos, o segundo vice-presidente desembargador Saulo Verciane Pena, o terceiro vice-presidente Rogério Medeiros de Garcia Lima, o corregedor Geral de Justiça, desembargador Estevam Luquezzi de Carvalho e a vice-corregedora Karim Liliane de Lima Emerique Mendonça. Eles foram eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno no dia 22 de abril. A cerimônia reúne autoridades dos três poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, além de servidores, amigos e familiares. Numa celebração inédita em Goiás, o Tribunal de Justiça promoveu o primeiro casamento comunitário para a população LGBTQIA+. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira, dia 28, Dia Mundial do Orgulho Gay. O evento assegurou direitos a quase 70 casais. Repórter Fernanda Cândido. As luzes alaranjadas do final da tarde, tocando o prédio do Fórum com cores vibrantes, simbolizando a diversidade e a importância deste dia. O 28 de junho, conhecido mundialmente como Dia de Luta pelos Direitos da População LGBTQIAPN+, ganhou um novo significado para quase 140 pessoas em Goiás. O evento foi organizado pelo Fórum da Comarca de Goiânia. O reconhecimento da existência desses casais e a garantia dos direitos desta população motivaram a presidência do TJGO em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça no apoio e realização do casamento. Goiás reafirma o seu compromisso com a promoção dos direitos humanos e a luta contra o preconceito. O coordenador do Comitê de Diversidade Sexual do TJGO, o juiz Gabriel Lisboa, presidiu a cerimônia, destacando em suas palavras a importância do reconhecimento do amor entre pessoas do mesmo sexo e a garantia dos seus direitos. É inconcebível que o amor não possa ser para todos, que seja restrido a algum tipo de relacionamento e como essa relação não pode ser conhecida pelo direito. O casamento é um direito. Todas as pessoas maiores e capazes que se unem para construir uma família têm o direito que o Estado reconheça como entidade familiar. Essa oportunidade, eu acho que ele veio no momento certo, na hora certa, há 10 anos atrás e hoje ele realmente é o companheiro que eu quero para a vida. Então, a gente está juntas já tem 12 anos, então, decidimos oficializar já tem um tempo e aí a gente decidiu aproveitar a oportunidade nesse evento tão significativo para a comunidade e oficializar com todo mundo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Um bom início de semana para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.